Olá, meu nome é Bruno, sou responsável pelo blog btinformatica.net.br. Mais uma vez gostaria de agradecer a visita de todos vocês e espero de alguma forma poder contribuir para que vocês realizem boas compras. Estou aqui hoje para poder fazer a recomendação de mais um notebook para uso básico, é o notebook da HP modelo 14R051BR. Esse notebook possui um processador Core i3 modelo 4005U de 1.7GHz, 4GB de memória RAM, HD de 500GB, 5400RPM, conexões USB e HDMI, drive de DVD, bateria de 4 células, um peso aproximado de 1,91kg, tela de 14 polegadas e acompanha o sistema operacional Windows 8.1. Esse notebook está em promoção neste exato momento nas americanas por apenas 1.349,10 a vista. Vou deixar o link de compras aqui embaixo para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se você possui este notebook, deixe aqui seu comentário. É muito importante para os leitores do nosso blog. Se você quer comprar um notebook, não sabe por onde começar, está em dúvida em algum modelo específico, entre em contato conosco pelo blog. Nós teremos o maior prazer em ajudá-los. Curta nossa página no Facebook, se inscreva no canal e muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!